Olá, João Jorge, e hoje eu quero dizer pra você o tempo e o espaço, ele simplesmente não existe, é exatamente, eu vou provar pra você que ele não existe. Hoje aqui, no evento da Oito Pes, aqui no Imigrantes, e é o seguinte, você diz, ah, o que aconteceu ontem comigo, não é hoje, não é realidade, então foi outro tempo, ah, o que aconteceu comigo na minha infância, no mês passado, é um outro tempo, não é esse tempo agora. Por quê? Porque isso está no meio da minha cabeça, das minhas orelhas, isso não está acontecendo realmente. Ok, primeiro vamos falar do que está realmente acontecendo, se você não estivesse vendo o sol batendo direto aqui na minha careca, né, refletindo pra lente, e aí você assistindo esse vídeo, você está assistindo um outro tempo, e você não diria, eu estou vendo esse vídeo, você nada mais vê do que a reflexão de uma luz, tá, incidindo sobre os seus olhos, o nervo óptico capta isso lá atrás, leva isso pro sistema nervoso, o sistema nervoso põe no seu cérebro uma imagem, você diz, ah, isso é um vídeo, é um vídeo, se você me conhece, ah, é do João, se você não conhece, ah, é daquele careca, entende? Você faz uma assimilação. Na verdade, não está acontecendo nada, a única coisa que está acontecendo é uma leitura dentro de você, uma leitura dentro de você, o que é o som, se não a sensibilidade auditiva de algum ruído que já foi captado, e quando ele chega no cérebro, mesmo sendo rápido, levando frações de segundo, ele já se passou, o que é a luz, se não a captação, a sensibilização da iluminação, da luz incidindo sobre as coisas, se você apagar as luzes, as coisas podem desaparecer no escuro, ou até mesmo o tato é a sensibilidade sensível, tateável, né? Enfim, as coisas acontecem mais dentro da gente, deu pra perceber? A própria percepção do que a gente chama de realidade, nada mais é do que uma percepção, uma leitura particular de um momento passado, um passado bem rápido, mas é sempre um passado aquilo que nós vemos, nós nunca estamos vendo o presente, porque é uma leitura, uma projeção sobre aquilo. Deu pra entender? Agora, por que você está dizendo isso, João? Porque simplesmente é o seguinte, eu comecei a ler um livro chamado Quem Pensa Enriquece, eu li as primeiras páginas, não li o resto, tenho essa mania de começar a ler livro e encostar. Acho que não é só eu, um monte de gente tem essa mania. E o que acontece? Depois eu fui, dali uns 3, 4 meses, eu fui ao MMI, que é um evento de mente milionária, de mindset milionária, aonde eu fiquei sabendo de mais algumas coisas. Hoje aqui, no evento do Conrado, eu peguei mais um trecho e essas 3 coisas se juntaram na minha cabeça e fizeram assim, plim, deu um estalo. E aí eu comecei a entender que não existe tempo e espaço, por isso, capta o que você tem que captar. Hoje, a mensagem que eu li do livro, há uns tempos atrás, começou a fazer mais efeito hoje, né? O que eu não percebi no evento fez mais efeito hoje. E o que eu percebi hoje aqui no evento, nada tinha a ver nem com o livro sobre ganhar dinheiro e nem sobre a mente milionária, uma outra coisa. Mas quando as 3 se juntam, gera um twin, um insight e o meu espírito pula pra fora e diz, é isso, é isso, é isso. E eu vou contar isso num outro vídeo. Por isso, no tempo, não existe. Então, meu, percebe tudo o que você quer perceber, que você sente vontade e guarda, porque uma hora junta Lé com Cré e o negócio fica fantástico, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, se você tá gostando, tá? Quer crescer, quer se desenvolver, quer empreender, quer se expressar, quer se comunicar, quer fazer a sua vida valer a pena, clica em algum lugar aí, tem um link, se inscreve e a gente segue juntos, tá bom? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui, que o evento vai começar. Gratidão! Se tiver curioso, quem sabe o próximo vídeo eu falo sobre isso. Abraço! Gratidão! E aí